Você leva a gente pra passista, como eu, pra rainha de bateria, pra baiana, ritmista, mestre de sala, porta-bandeira, ou até intérprete, pode participar, só você enviar um vídeo pra gente, que um time de especialistas já tá fazendo a seleção, e olha, é um time de maço, um deles, o Ito Melodia, veja só. Hoje, hoje, vem pra cá, vem com a gente, a cadeia com o RJ, eu te disse, no meu coração, e vocês também. Essa pátria, mãe querida, o império decadente, muito rico e coerente, era a final, e é por isso que surgem. A Globo aprovou, chegou a caravana, a cadeia de juro, revelou as dois de samba, a Globo aprovou, chegou a caravana, a cadeia de juro, revelou as dois de samba, a Globo aprovou.